Infelizmente, isso é uma realidade que tende a continuar, a gente tem combatido já há anos lutando contra essa chaga, mas a situação continua se repetindo. Então, em Jataí, nós encontramos os trabalhadores em condições as piores possíveis, alojados em condições desumanas, pelo chão, largados, como se não tivesse importância nenhuma a forma como eles são tratados. O importante é só o lucro, né? Qual que é a origem desses trabalhadores, procurador? Alguns vieram do Piauí e outros de São Paulo. Porque a gente vê... Os do Piauí e o restante são todos de São Paulo. Agora, a gente vê muito recrutando pessoas, normalmente de áreas mais distantes de Goiás, para trabalhar aqui, aceitando essas condições aí. Eram pessoas que tinham, pelo menos, carteira de trabalho assinadas? Os do Piauí estavam sem carteira assinada, mas os de São Paulo, todos estavam com carteira assinada, sim. Comida, como é que era lá, procurador? Muito sujo. As condições realmente ruins. A hora de trabalho estava tranquila, mas as condições de trabalho, de alojamento, essas eram as piores possíveis, certo? Agora, diante dessa realidade, quais foram as medidas que foram tomadas? Aí, são encerrados os contatos de trabalhos, emitidos seguros de desemprego dos trabalhadores, pagos as indenizações e aberto inquérito para processar os estravagistas, certo? Agora, era uma empresa, era um produtor rural? Qual o perfil do proprietário do imóvel? Uma empresa, uma empresa que trabalha com cigarros de palhas, né? E havia um intermediário que leva esses trabalhadores, contrata, em nome dessa empresa, e leva eles para a zona rural, faz o transporte para esses trabalhadores, aloja esses trabalhadores de uma cidade para outra, leva tudo. Então, na verdade... E leva aqui do Goiás para São Paulo, de São Paulo para cá, certo? Tem um agenciador que contrata essas pessoas e trazem para trabalhar aqui em Goiás. Exatamente. Agora, contra essa pessoa também vai sobrar alguma responsabilidade? Esse agenciador, ele, na verdade, ele estava como... como ele estava contratado como empregado da empresa, então, ele... quem vai responder é a empresa e os donos da empresa, né? Da empresa principal. Aí, né? Eu quero... parabéns pelo trabalho, quero agradecer aí o procurador do trabalho, a opinião do Prado Lopes. Muito obrigado por falar com a gente, procurador. E a gente espera que fatos como esse não se repitam, né?